Olá amigos eu sou Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato e é claro sejam bem vindos e a gente convida você a se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos e lembre-se aí meu amigo de curtir comentar e compartilhar o nosso trabalho pois isso aí nos ajuda bastante e aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix cuja chave a gente sempre deixa aí na descrição de nossos trabalhos e é claro eu não posso deixar de agradecer ao nosso amigo e colaborador o Grim Joe Jagger que contribuiu com o canal agora recentemente a poucos dias. Obrigado aí meu amigo Grim Joe. Bem pessoal e parece que a eleição do Donald Trump para presidente lá dos Estados Unidos está gerando um certo um certo medo entre os países financiadores lá da Ucrânia e está fazendo com que esses países se apressem em encher os cofres e os paióis do Zelensky em nosso vídeo publicado ontem dia 13 de novembro de 2024 mostramos aos amigos que o atual presidente dos Estados Unidos o Joe Biden decidiu se apressar e enviar todos os dólares equipamentos munições é que estavam disponíveis para os ucranianos antes que o Trump tome posse no dia 20 de janeiro do ano que vem isso porque durante a sua campanha presidencial o Donald Trump deixou claro que não estava de acordo com aquele grande volume de dinheiro e de equipamentos que os Estados Unidos estavam enviando para os ucranianos e existe aí a possibilidade de ele travar esse envio para ajudar os ucranianos lá na guerra deles lá e seguindo essa esteira aí do Biden o governo da França anunciou agora há poucos dias que ainda dentro desse ano de 2024 entregará aos ucranianos um total de 600 bombas impulsionadas por foguetes as AASM 250 Hammer de acordo com informações fornecidas pelo Comitê de Defesa da Assembleia Nacional Francesa essas munições aí sairão dos estoques existentes e estoques esses que estão armazenados já há bastante tempo e existe também uma determinação para que se agilize a fabricação de mais dessas munições segundo dados do Ministério das Forças Armadas da França a fabricação das Hammers será significativamente acelerada devendo atingir a marca de mil e duzentas dessas munições munições fabricadas até 2025 para poder renovar os estoques franceses com munições novas na verdade meus amigos o que vai acontecer é que os franceses enviarão suas bombas Hammers mais velhas para serem usadas para serem gastas pelos ucranianos e agilizarão a fabricação dessas munições para renovar os seus estoques em janeiro desse ano os franceses informaram que enviariam para o Zelensky em torno de 50 Hammers todo mês a versão mais básica dessa bomba pesa quase 227 quilos e tem um alcance de cerca de 70 km mais ou menos e tem sido constantemente lançadas pelos caças ucranianos contra as posições de tropas e de equipamentos russos segundo dados de mídias todos os caças operados pelos ucranianos estão capacitados a lançarem as Hammers inclusive os jatos de apoio aéreo aproximado SU-25 eles também estão configurados para lançar essas munições então meus amigos é mais munição para os ucranianos é mais ajuda dos europeus para os ucranianos e como se diz por aqui na minha região é mais lenha na fogueira é mais estímulo para que aquela guerra continue porque afinal de contas a gente já sabe bastante tempo os europeus aliás a OTAN e os Estados Unidos programaram um desgaste para a Rússia só que não parece não ter dado muito certo isso aí não mas eles insistem em tentar desgastar econômica e militarmente os russos por isso esse grande afluxo de dinheiro equipamentos e de munições do Zelensky torrar lá com a turma dele bom esse aí é a nossa deixa para gente parar por aqui porque nós ainda temos um outro vídeo que a gente quer tentar publicar hoje ainda e por isso eu agradeço a você meu parceiro que nos prestigia todos os dias e te espero aqui daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo até lá E aí 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 E aí